E aí galera do YouTube e do Facebook, tudo bem com vocês? O que eu vou mostrar hoje para vocês é uma propaganda alemã muito estranha que faz uma referência bem clara aos Illuminati e aos rastros químicos. Será uma jogada de marketing ou algum tipo de mensagem subliminar? Conheça agora a propaganda estranha da Daily Monat. Mas é claro, depois da vinheta. Eu sou o André e você está no infame canal Viajante Zero. Die leichte limo von Granini, mit 50% weniger Zucker. Limo Trains können die herkömmliche Aufnahme von Limo nicht ersetzen. Deshalb sollte sie auch in ausreichenden Mengen aus der Flasche getrunken werden. Die leichte limo von Granini, mit 50% weniger auf der Flasche getrunken. Você é livre para comentar aqui embaixo o que achou. E galera, depois do vídeo que eu postei ontem sobre o Crivella e aquela polêmica lá do Gibi dos Vingadores, eu notei que muita gente se desinscreveu aqui do canal. Tem muita gente que não aceita uma segunda opinião. E eu sinceramente fiquei muito contente. Esse canal aqui é para pessoas que têm a mente aberta. É um canal de teoria da conspiração. E de vez em quando sim, eu dou a minha opinião. Pela milésima vez eu vou falar isso aqui. Eu não tenho político de estimação. Não sou filiado a nenhum partido político. Se você não tem a mente aberta e não aceita segundas opiniões, fique à vontade para se desinscrever do canal. E para você que gostou do vídeo, você já sabe o que fazer. Fui.